O caso aconteceu na cidade de Cordeirópolis em setembro de 2017. Lucas Begales Amora, de apenas 10 anos, engasgou com um cachorro quente servido na hora do lanche em uma excursão, o que o levou à asfixia em questão de minutos. Depois de sete paradas cardíacas e 50 minutos de tentativas para reanimá-lo, Lucas faleceu. Após o trágico desfecho, a mãe e a tia do garoto decidiram iniciar o movimento, que tem ajudado outras mães. O principal é a certificação dos professores capacitados em primeiros socorros. Se eu não levantasse essa bandeira, quantos mais Lucas nós iríamos perder? Se alguém tivesse feito isso há pelo menos seis meses atrás, talvez já tivesse tomado toda essa força e o Lucas estivesse aqui. Da dor surgiu um desejo de lutar. Agora elas trabalham para aprovar uma lei em todo o país que possa evitar que casos como o dele aconteçam. Sentamos com vários vereadores de várias cidades, porque cada cidade tem que se adequar a mais ou menos uma legislação diferente de uma cidade para outra. Nós colocamos alguns tópicos nessa lei. Nós estamos já em Brasília com esse projeto. Então, provavelmente, muito em breve, a Lei Lucas vai se tornar uma lei federal. Dados mais recentes do Ministério da Saúde, divulgados em 2015, apontam que 810 crianças foram vítimas de sufocamento naquele ano. Dados elevados para uma situação que parece pouco comum, mas não é. Depois de criar uma página na internet, a Andréia descobriu vários casos semelhantes ao do sobrinho. 140 mil guerreiros do Lucas, porque são todos por uma mesma causa, todos apoiando. Em Rio Claro, uma lei sancionada em agosto do ano passado, estabelece o ensino das práticas de primeiros socorros para profissionais das escolas públicas. E já é lei. A gente só está fazendo uma alteração, mais um projeto nessa lei, porque também vamos fazer aqui uma homenagem ao Lucas, que é um garoto que, infelizmente, foi vítima dessa falta de experiência dos profissionais para poder cuidar de uma criança quando ocorreu o que aconteceu com o Lucas. Também no ano passado, profissionais da Rede Municipal de Ensino passaram por um treinamento com profissionais do SAMU. Nós já treinamos 743 profissionais da área da educação. Esse ano já começamos novamente a treinar, eles estão pedindo novamente, porque é um trabalho contínuo. Graças a Deus não acontece sempre, né? Então é necessário que esses profissionais sempre tenham a reciclagem dos primeiros socorros. O conhecimento sobre primeiros socorros também pode ajudar adultos e idosos e evitar acidentes graves não apenas com engasgamento, mas outros incidentes. E também, sabendo fazer, vai diminuir o risco de morte e também de sequelas para essas pessoas, para as crianças, adultos.